Lula foi aos Estados Unidos para um encontro lá com o Joe Biden. Enquanto especialistas debatem as consequências dessa visita para o futuro das nossas relações internacionais, os tuiteiros fiscalizam o comportamento de Biden, que é acusado aqui no Brasil de talaricagem. Denúncia seríssima. Passagem do Lula pelos Estados Unidos. Todo mundo acompanhando, todas as emissoras de notícias ao vivo e tal. Então teve muito, muito registro da chegada do Lula e da Janja por lá. Saca só. Falou muito a respeito desse alinhamento Lula com o Joe Biden em relação à reação às atitudes que nos Estados Unidos são chamadas até de insurreição, invasão do Capitólio lá em 6 de janeiro de 2021. O Biden com aquele óculos ali me lembra algum general da ditadura que eu não sei. E lá existe até uma preocupação com a repercussão política, quer dizer, uma partidarização nessa reação institucional acabou fortalecendo o Donald Trump. O Biden eventualmente poderia dar dicas ao Lula de como não fazer aqui? Olha, Felipe, assim como nos ataques a situação brasileira se assemelhou à situação... Estou achando meio chifrinha essa recepção de chefe de Estado dos gringos aí dos Estados Unidos, né? Olha, olha, olha. Um carinha aqui, outro ali, um tapetinho vermelho, uma portinha pequena. Olha, olha. Se é no Brasil, rapaz, tiro de canhão, sobe rampa. Muito mais bonito. Porque não é toda hora que a gente recebe visita, né? Há uma diferença. Eu acho que nos Estados Unidos é muito mais difícil. Eu cumprimento nesse momento, Joel, de Lula com o Joe Biden. A Janja chega ali também para cumprimentar o presidente dos Estados Unidos. A gente vai acompanhando com as imagens os momentos desse encontro. Isso aí irritou o tuiteiro, né? Isso aí irritou o tuiteiro. O Biden está assuntando demais ali. O pessoal disse que não gostou. ...de encontro internacional entre um presidente brasileiro e um presidente americano, sempre muito importante em termos de representatividade. Há pautas em comum, há pontos de divergência, que a gente vai colocar aqui ao longo da programação. Continue, Joel. É brevemente dizer que a lei americana e a lei brasileira são diferentes em alguns pontos. Tá, acho que aí já deu para a gente ver a chegada do Lula e da Janja à Casa Branca em Brasília. O principal momento do diálogo bilateral é aquele em que o Lula marra os acontecimentos no Brasil de outubro para cá, da eleição para cá, né? Aí o Biden ouve a porra toda e fala Sounds familiar, que em bom português significa Puta, acho que eu vivi essa porra por aqui também, brother. Sabe que o Brasil ficou quatro anos se auto-marginalizando. You know, Mr. President, that Brazil self-marginalized itself for four years. The former president didn't enjoy to keep international relations with any country. O mundo dele terminava e começava com a fake news. His world started and ended with fake news. In the morning, afternoon, at night. Ele me parece que menosprezava relações internacionais. I think that he despised international relations. I'm familiar. Yes. And the world is here. E o Brasil é um país que não tem contencioso com ninguém. É, a situação dos Estados Unidos e do Brasil se parece, diz o Biden. É um alívio, né? Ver um gringo dizendo que a situação dele parece a do Brasil. Normalmente é o Brasil se comparando com o gringo. Vamos para a Renata Lopretti, para falar sério, porque a Renata, ela tem um poder aí, que é o superpoder de síntese. Então, toda essa visita, cara, ela consegue resumir em um minutinho, com a ajuda de uma fonte ali do Itamaraty, que também não dá para dispensar. Muito bom isso aqui, ó. Muito bom. Em 41 dias de mandato, o presidente já esteve com 16 chefes de Estado e de Governo, dentro e fora do Brasil. O encontro com o John Biden foi, por diversos motivos, o mais importante até aqui. Para especialistas ouvidos pelo Jornal da Globo, esse aperto de mão simboliza uma volta à normalidade. Uma relação importante que o embaixador Rubens Barbosa conhece bem. As relações do Brasil com os Estados Unidos, eu fui embaixador lá durante cinco anos, acompanhei isso de perto. É uma relação institucional. Durante o período do governo anterior, a relação foi baseada em relação pessoal. institucional. Isso desaparece agora, com o Lula indo visitar o Biden do ponto de vista institucional. Se retoma a negociação entre os países, abstraindo a personalidade dos presidentes. Abstraindo a personalidade dos presidentes. Quer dizer, antes você não tinha, então, relação bilateral Brasil-Estados Unidos. Você tinha Bolsonaro, Trump e as doideiras deles. Tem mais videozinho aqui, esse aqui é do momento ali em que eles chegam, e o Biden assunta ali com a Janja. Deve ser porque a Janja fala um inglês fluente, provavelmente, Ana. Ela tem uma formação longa aí, sabe? Todo mundo fala dela na Itaipu, mas antes disso ela lecionava nas universidades aqui da região. A Jana, a Janja, a Jana é minha amiga, a Jana é minha amiga aqui. A Janja, ela lecionou, por exemplo, na Estadual de Ponta Grossa, entendeu? Ah, que legal. É, então, ela tem uma carreira acadêmica e tal, e eu acho que não dá para orientar mestrado e fazer essas coisas aí sem dominar algum inglês, porque muitos dos artigos que você tem que ler nessa área dela vão acabar sendo inglês ou espanhol e tal. É difícil de tocar uma carreira acadêmica sem esses conhecimentos, né? Então, ali, eu acho que ela estava meio que como tradutora e porta-voz, assim, para além das funções regulares, Ana? É, eu acho que sim. Naquela imagem, eu digo. É, eu acho que sim. É claro que as piadas são divertidas. Gostei muito do comentário ali dos Estados Unidos, já querendo levar a democracia para o coração da Janja. Pode ver um negócio que já quer levar a democracia. Mas, piadas à parte, muito provavelmente o que acontece é isso, né? Como a Janja, muito provavelmente, né? Fala inglês com mais fluência, porque, de fato, para a carreira acadêmica é necessário, não só pelo que você vai ler, mas porque nas suas seleções, em tudo, né? Você tem que fazer testes de proficiência, enfim, faz parte, né? Faz parte do trabalho, né? Faz parte do trabalho acadêmico, conhecimento de línguas ali. Então, é bem possível, né? Que ela tenha ido falar ali como, né? Um pouco como porta-voz. Claro, não como tradutora ou porta-voz oficial, mas fazendo ali uma boa relação diplomática ali e... Mas era isso que eu queria comentar, né? É muito... Está batendo um sol bem direto na minha câmera, Ana. Eu já arrumo. É muito... Muito legal ver o Brasil de volta. O pessoal da diplomacia tem falado muito sobre isso, né? O Brasil está de volta. Voltar a ser recebido, voltar a ser recebido segurando a mão e conversando, enfim. Voltar a ter circulação na diplomacia. Isso é o que é realmente satisfatório mesmo. Nos anos 70, para vender leite em pó, uma empresa tentou convencer o mundo de que o leite materno não tinha nutrientes suficientes. E deu certo. Toneladas e mais toneladas de leite em pó foram vendidas. Agravando a desnutrição infantil em alguns dos países mais pobres do mundo. É verdade. Mas gerando muito lucro para os acionistas no processo. Demonstrando uma grande responsabilidade administrativa. Essa mesma empresa agora, em nome de seus valores, em nome da proteção daqueles que nela investem, foca seus negócios no acesso à água. Ouça aí a palavra do CEO. Água gratuita é coisa do passado. O negócio agora é transformá-la em mercado. De que empresa falamos aqui? Bom, que outra empresa teria coragem de ir tão longe para satisfazer os seus acionistas, se não a Nestlé? A Nestlé fabrica muita coisa, incluindo seu chocolate preferido, que pode ou não ser feito com o trabalho escravo de crianças africanas. E o acionista não precisa ter medo de boicotes. Jamais. A Nestlé tem 2 mil produtos. São 2 mil marcas. A empresa é a prova de boicotes. Acionista, aposte na Nestlé. Não há nada que a empresa não faça por você e pela multiplicação do seu dinheiro. Pesquise e descubra mais sobre o histórico da empresa. Nestlé. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.